Finalmente chegamos em Wakanda, a minha mãe e a Shuri já tá ali, é, consegui, é, gente, ele vacilou, vacilou, tá bom, a gente vê que pra falar, eu fiz os upgrades, mas tá funcionando tudo legal, não significa que a coisa funciona, é que não pode ser melhorada, né, ah, você está assinando a mim, o que você sabe, mais do que você, estou ansioso pra ver todos os upgrades, Shuri, desculpa, mamãe, é, hoje eu vou ter uma, uma luta, sim, contra o M-Baco, M-Baco, quem é esse cara, é o cara da outra tribo, ah, tá, para pegar o trono, né, sim, você não vai estar com a força do Pantera Negra, vai estar retirado de você, ah, sim, tudo pro trono, o rei de Wakanda, é, depois eu ainda vou ter que ver os upgrades da Shuri, né, é, eu vou ver tudo isso,